O que passou já era Já esqueci Mas me olhando Você sabe que eu não sei fingir Estou mentindo Pois já me conhece Que também estou sofrendo assim Como você Parece loucura Esse sentimento Que não chega ao fim Mas pensando bem É bobeira, é besteira Tentar esquecer Se eu também quero você A noite e a saudade Aumenta muito mais Fica frio e eu não sei O que fazer Sem seu amor A distância é longe Mas tanto faz Eu pego a estrada E pra te encontrar Eu vou Vou correndo Vou correndo Mas me olhando Você sabe que eu não sei fingir Estou mentindo Pois já me conhece Parece que também estou sofrendo assim Como você Como você Parece loucura Esse sentimento Que não chega ao fim Mas pensando bem É bobeira, é besteira Tentar esquecer Se eu também quero você A noite e a saudade A noite e a saudade A saudade aumenta muito mais Fica frio e eu não sei O que fazer Sem seu amor A distância é longe Mas tanto faz Eu pego a estrada E pra te encontrar Eu vou Vou correndo A noite e a saudade A noite e a saudade A saudade aumenta muito mais Fica frio e eu não sei O que fazer Sem seu amor A distância é longe Mas tanto faz Eu pego a estrada E pra te encontrar Eu vou Vou correndo Vivo distante de alguém E com certeza também chora Por um amor que não deu certo A solidão apavora Vivemos cada resposta Este pranto entristecido Ela pensa a todo instante Que queria estar comigo É injustiça maltratar O nosso amor assim Dar um gelo em tanto sentimento Esquecer momento Solidão sem fim O sentimento não é coisa Pra se brincar Dói na alma Todo momento Bate forte o pensamento Que demora pra se carizar As marcas dessa dor O sentimento não é coisa O sentimento não é coisa Pra se brincar Dói na alma Todo momento Bate forte o pensamento Que demora pra cicatrizar As marcas dessa dor Tem que brincar E aí Vivo distante de alguém Que com certeza também chora Por um amor que não deu certo A solidão apavora Vivemos cada resposta Deste pranto entristecido Ela pensa todo instante Que queria estar comigo É injustiça maltratar O nosso amor assim Dar um gelo e tanto sentimento Esquecer momentos, solidão sem fim O sentimento não é coisa pra se brincar Dá na alma todo momento Bate forte o pensamento Que demora pra cicatrizar As marcas dessa dor O sentimento não é coisa pra se brincar Dá na alma todo momento Bate forte o pensamento Que demora pra cicatrizar As marcas dessa dor Que demora pra cicatrizar As marcas dessa dor Tem festa de rodeio Vem comigo Vem comigo Vem comigo Sente a emoção Com a galera Com a galera na palma da mão Quero ver poeira Subindo na arena No chapéu No chapéu Trago uma oração Peço a Deus A minha proteção E com minha senhora Aparecida Eu sigo sempre No coração No coração Abre a porteira Solta o bicho São dois segundos Pelo ar Minha paixão Tá me esperando Tiro o mundo Pra poder ganhar No dia a dia Faço a minha história De glórias e derrotas Da minha dor No prêmio Ao seu coração E quanto mais o tempo passa Aumenta essa paixão Minha pena ali é viver No mundo É vida de piã Música Legenda Adriana Zanotto